O Senado do Chile rejeitou nesta terça-feira a acusação constitucional enviada pelos deputados para destituir o presidente Sebastián Pinheira. Com 24 votos a favor, 18 contra e uma abstenção, os promotores do impeachment, todos parlamentares da oposição, não obtiveram a maioria necessária de 29 votos para destituir o presidente. Com o resultado, o processo é encerrado, sem consequências políticas para Pinheira. A acusação contra o presidente foi motivada pelo caso da venda de uma mineradora em 2010 que, segundo os Pandora Papers, ocorreu em um paraíso fiscal.